2.0 do Thiago Frentas Eric da Mídia, o baiano estourado Recentemente ou não, por ela eu me apaixonei Via feito um caminhão Por sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei As vinte onde encontrei Cê já tem linda E jamais se viu coisa tão linda Fica comigo porque ainda Tem muito tempo pra viver E nossas vidas Baseadas em causas perdidas Procurando saída Procurando esquecer Toda vez que eu olho nos teus olhos Te espelho com desejo Eu te beijo E me vejo Decretando um fim Tão simples como um pouco Eu tão novo Não sabia Só queria E de novo Era o novo Início pra mim E verá E verá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar E verá E verá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Sem parar Sem E o sol será tua casa O ar Com tuas asas Não se abalará Por pouco Amaremos 10% Oh Alô Bebê Quando ela senta Se ela brotar No baile Que me esquenta O grave bate Bate a bunda dela Responde O baile É sem parar O meu nome Me fala O que tu esconde Vou ter que descobrir Essa noite Marreta Fogueta Peppa postura Quando ela senta Se ela brotar No baile Que me esquenta O grave bate a bunda Ela responde O baile acendo Faz o teu nome Me fala O que tu esconde Vou ter que descobrir Essa noite É o TF vida Amor Eu sei que tu é gostosa E safada Mas eu sei como Tira essa mala Vai pirar Quando provar Da pegada Eu sei que tu Se solta De luz Apagada Marreta Fogueta Peppa postura Quando ela senta Se ela brotar No baile Que me esquenta O grave bate a bunda Ela responde Vai descendo Faz o teu nome Me fala O que tu esconde Vou ter que descobrir Essa noite Vou ter que descobrir Essa noite E dez porcento A putaria Submigo E go Joe 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 Eric da mídia O baiano estourado É sentimento, Thiago Freitas, 90% apaixonado, desde quantos anos Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Entre nós dois, vai dizer que é impossível do amor acontecer Se eu disser que eu já não sinto nada, e a estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso Leio teu olhar, teu sorriso é só disfarce, e eu já nem preciso Sim, tem dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos, não vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos só amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso, eu na contramão E quando finge que esqueço, eu não esqueço nada E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais E te perder, isto assim é ruim demais É, por isso eu atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nem o passado Vou revirar o sentimento, revirado É, mas toda vez que eu procuro outra saída Acabo entrando sem querer na tua vida São Tiago Freitas, 90% apaixonado Mais uma vez Meta e paquejada, 3.0 do Tiago Freitas Tá achando que eu não tô nem aí Só porque eu não tem meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? É, mas Guida Pidja, o baiano estourado Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem? Tô nem aí Já acha que eu não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é E já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Vem que eu morra E engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu fingi dessa maturidade Eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu fingi dessa maturidade Esse é o mestre de vaquejada Seria o medo Seria acordar E buscar com você Chegada tremedeira Um nó na barriga Lembra demais Não suporto a briga Ciúme demais Faz a gente sofrer Mas a gente sofrer Contando de assunto Cê tá tão bonita De cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê E pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar embora Eu nem sei E nessa hora Vai me dar vontade em você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro Puxa, eu vi Esse é o mestre de vaquejada Mais apaixonado do Brasil Falou, Antônio Carlos Como todo mundo sabe Vaquejada é vida Puxa, eu vi Tchou Sim, valeu, vaqueja Você terminou com ele E tá chorando É água com açúcar Ô, o meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só Do meu amor Mas que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas tem uma opção melhor Almejo meu Antes de desistir do amor Deita o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Almejo meu Esse é o meta em vaquejada Mais apaixonado do Brasil Da feita com o seto apaixonado 2.0 Alô, viz vaqueiro Estato de vaquejada Tchau, filhos Se fez tudo o que eu pedi pra não fazer E consegui lhe perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Erick da Mídia O Maiano Estourado Fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se vê de mudo e acordou em inespero Naufrago com seus próprios erros Tão dizendo por aí E nunca se esquece o amor Vai contar, mas pera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí E nunca se esquece o que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O que foi mesmo que eu nunca tive Obrigado por estragar tudo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar E sorte a minha E sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se vê de mudo e acordou em inespero Naufrago com seus próprios erros Tão dizendo por aí E nunca se esquece o amor Vai contar, mas pera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar, mas pera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive O que eu não me iludo Obrigado por estragar tudo Diário Freitas Vídeos musicais Alô, e o quê? Abraço, tamo junto Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Erick da Mídia O Maiano Estourado Somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tem assunto, bebe junto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tem assunto, bebe junto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tchau Freitas 90% apaixonado 2.0 Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tem assunto, bebe junto Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, briga, briga Eu tô com a sensação que escolhi errado Entra do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga E pra mim já bela Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu O que é que é apaixonado? É sentimento 90% apaixonado 2.0 Ela sabe que mexe com a mente do cria Deixa o coração bagunçado Com esse vestidinho colado Cara de santinha, tu é um pecado Ela gosta do jeito desse malogueiro Pirou no meu estilo gringo É o vestidinho de fortal Que te pega bolado E que te coloca com carinho Eric da mídia O baiano estourado Que tá dentro da nave E hoje nós acabamos fazendo sacanagem Vamos fugir pro outro planeta Pode ser pra Marte Aqui com o rosto negro Sabe que tu tá suave Vem cá tu tá suave Escolhe a dimensão Hoje nós viaja em cima do teu colchão Com a querida O bom que é pra achar Para o coração Tu sabe que o cria Que te pega boladão Te pega boladão Entra dentro da neve Que hoje nós acaba fazendo Uma sacanagem Vamos fugir pro outro planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu nego Sabe que tu tá suave Nega tu tá suave Fala comigo, extra-restre Voando pelos sete mares Da nova espacial De nova estrela no mar Banhando de biquinho Resolvi Abduzi-la Outra pro estado 084 Aqueles 10% Que elas gostam Cheguei Cheguei Ela sabe que mexe com a mente do cria Deixa o coração bagunçado Ou esse vestidinho colado Cara de santinha Tu é um pecado Ela gosta do jeito Esse maloqueiro Pirou no meu estilo gringo Nossa gente de volta Que te pega bolado E que te coloca com carinho Entra dentro da nave E hoje nós acaba fazendo Uma sacanagem Vamos fugir pro outro planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu afeto Sabe que tu tá suave Nega tu tá Escolhe a dimensão Hoje nós viaja Em cima do teu colchão Ou aquele do bom Que é pra achar Para o coração Tu sabe que o cria Que te pega boladão Te pega boladão Entra dentro da neve Que hoje nós acaba Fazendo uma sacanagem Vamos fugir pro outro planeta Pode ser pra Marte Aqui com o teu nego Sabe que tu tá suave Nega tu tá suave A TF Da quem, gente? Valeu, Valaz Valeu, Valaz Eita Apaixonando o coração Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe-me ir Erick da mídia O baiano Estourado Minha mente é mó confusão Solta minha mão Que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim Eu nem vinha Eu tô bebendo champanhe Catando natinho Mas tive que prender Pra prender Pra valor Pra você entender Meu valor Mas não quer ser mais minha Olha então Diz que não me quer Por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Os óbvio Sólito Cada letra tem rap É um código Óbvio Psicografado Só sólido Súbito Nunca fui de fazer Só pra público Vése Meu universo Vése Que tem na meu mundo Lina A gente briga Por bobeira demais A gente vira o tempo Vira por bobeira demais Amor é bandeira De paz Mas se não der Vai Eu meto o pé Eu vivo e quero me ver Ensinar e aprender Menino eu sigo com você Você mais quer te entender Eu tentei A vida é curta Pra chorar pela ex Eu falei Pra mim mesmo Enquanto eu chorava outra vez É Eu vou voltar Mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes de um café Que é pra não te acordar Sei que não sou Não dou a voa Sou todo errado Mas Deus é Do que você me quer Eu vou voltar Mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes de um café Que é pra não te acordar Sei que não sou Não dou a voa Sou todo errado Ei amor Sei que tá tão difícil Eu falar de amor É que lá fora é tanto ódio E âncor Preciso o mundo Tem que falar Olha aqui Ei amor Contigo independente E do caô Você sabe que aonde você for Eu vou Já passou da hora Da gente se encontrar Se ama E nega Você sabe que contigo Nada vai me apalar A viagem é longa Então faz a mala Na vibe mais positiva Não fique mandala Esse papo de que Se o clima existe Se eu te inventaria É tão clichê Mas cai também Quando se trata de você Só vem comigo Você não vai se arrepender Só vem comigo Você não vai se arrepender Acho que eu vou me mudar Lá pra Bahia Me apaixonei Nesse sorriso E nessa melanina Seus olhos brilham Mais que o farol Mas que para você Tão longe E eu tão só Eric da Bíblia O baiano Estourado Essa bunda gigante Fudeu meu coração A mensagem do chato É verdade Já comprei a passagem Já tô no avião Se prepara Gostosa Que hoje tem botadão Uma corda pavela Toda com nosso Catucadão E só não toma E você não geme Uma corda pavela Toda com nosso Catucadão E só não toma E você não geme Vamos toda a favela Toda com nosso Catucadão É só não toma E você não geme Então Acho que eu vou me mudar Lá pra Bahia Me apaixonei Nesse sorriso E nessa melanina Seus olhos brilham Seus olhos brilham Mais que um farol Mas que barra Você tão longe Eu tão só Ela senta gostosa Ela mexe comigo Ela sabe roubar minha atenção Essa bunda gigante Fudeu meu coração A mensagem do chato é verdade Já comprei a passagem Já tô no avião Se prepara gostosa Que hoje tem botadão Uma corda pavela Toda com nosso Catucadão E só não toma E você não geme Uma corda pavela Toda com nosso Catucadão E só não toma E você não geme Uma corda pavela Toda com nosso Catucadão E só não toma E você não geme Não Fica Sei que a gente Tá se conhecendo ainda As vagnes fica A gente fica Vinga E vira Eric da Mídia O baiano estourado Linda Com tanto brilho Até a lua se intimida Cê causa inveja Até nas sete maravilhas Só de ver Sobe adrenalina É tanta perfeição E até Deus doida Negar vem cá Nós dois chamem guinho Dois pra lá E dois pra cá Nem precisar de jeito Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Negar vem cá Nós dois chamem guinho Dois pra lá E dois pra cá Nem precisar de jeito Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Deixa o amor falar Sucesso Sucesso Promoções Alô Ivo Tiago Freitas É sentimento 90% apaixonado Fica Sei que a gente Tá se conhecendo ainda Mas vai que nesse Fica A gente Fica Fica E vira amor Pra vida Linda Com tanto brilho Até a lua se intimida Cê causa inveja Até nas sete maravilhas Só de ver Sobe adrenalina É tanta perfeição Que até Deus doida Negar vem cá Nós dois chamem guinho Dois pra lá E dois pra cá Nem precisar de jeito Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Negar vem cá Nós dois chamem guinho Dois pra lá E dois pra cá Nem precisar de jeito Pra gente se balançar É só deixar rolar É só deixar rolar Deixa o amor falar Em esta noite A festa começou La música suena Não paremos de bailar Bailar As luces brilhantes O ambiente encendido Ven comigo Vamos a disfrutar Vamos a bailar Não podemos parar A pista de baile Todos a vibrar As mãos arriba Todos a cantar A festa não termina Vamos a celebrar O tempo nos atrapa Não há maneira de escapar Não há maneira de escapar A música nos envolve Nos faz vibrar Não importa o cansancio Seguimos bailando Bailando Com amigos e amigas Com amigos e amigas Sempre disfrutando Com amigos e amigas Sempre disfrutando Disfrutando Vamos a bailar Disfrutando O tempo nos atrapa O ritmo nos atrapa No há maneira de escapar O ritmo nos atrapa La música nos envolve Nos hace vibrar Uh, não importa o cansancio Seguimos bailando Bailando Com amigos e amigas Sempre disfrutando Disfrutando Dá um pra E pra volta Não é se salgar Procimos Sem seguir O drama Não é o meu pensar Mal mesmo E o que é o mal Faz foto por você Tô sendo você Eu tô quer ouvir Vem ver Há o cheiro Que eu tô com você E sabe sendo Que é voando Pelo trago Fê E com o beijo Que eu penso em ar Sufamor É o que é de você Há o cheiro Que eu tô com você E sabe sendo Que é voando Pelo trago Fê E com o beijo Que eu penso em ar Sufamor É o que é de você Pra um pra E pra volta Não é se salgar Procimos Seguimos O drama Não é o meu pensar Mal mesmo Que eu não Mas foto por você Você Tô sendo você Eu tô quer ouvir Vem ver Há o cheiro Que eu tô com você E sabe sendo Que é voando Pelo trago E com o beijo Que eu penso em ar Sufamor É o que é de você Há o cheiro Que eu tô com você E sabe sendo Que é voando Pelo trago Fê E com o beijo Que eu penso em ar Sufamor É o que é de você Que eu penso em ar 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 A vida Que eu penso em ar Que eu penso em ar Amém. 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 Amém.